Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje estou aqui numa serra, aqui perto da divisa de Goiás com Mato Grosso. Vou botar umas voltinhas para cá. Eu espero encontrar aqui, para estar mostrando para vocês nesse vídeo, um habitat de epidendo campestre e possivelmente, às vezes, vou encontrar algum acertopódio. E agora está na época de floração deles. Espero que vocês gostem do vídeo. Já peço para vocês que não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações para estar chegando os vídeos legais para vocês. Esse aqui é o nosso interiorzão de Goiás. Espero trazer muita novidade para vocês. Eu deixei meu carro ali, que é um lugar de cascaieira, onde o pessoal pega cascalho. Então, possivelmente, vai ter muita orquídea por aqui. Todas floridas. Espero mostrar com vocês cada detalhe. Fiquem no vídeo até o final. Não perca nenhuma novidade, pessoal. Um abraço do fundo do coração para todos os meus inscritos. E quem ainda não é inscrito, já vai lá. Igual eu falei, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho. E não perca nenhuma novidade. Gente, olha que interessante aqui, as primeiras florzinhas aqui da serra. Que gracinha, essa florzinha amarelinha. A cor de ouro. Linda, linda essa plantinha. É um local que a vegetação é bem baixa, bem rasteira. Muitas dessas pedras, assim, ó. Pedra de cascalho. Gente, olha que interessante. As primeiras epidemias do campestre, aqui do natureza, ó. Olha que lindinhas. Olha como que elas gostam de vegetar. Olha que lindo, ó. Lindinha. Tem mais flores por aqui. Olha isso aqui, um tom bem roxinho. Olha isso aqui, bem escurinha mesmo, ó. Bem escurinha. Tem mais essa. Olha que legal. Aqui tem outra também escondida, ó. Olha aqui, gente. Olha as batatas dela lá, debaixo dos capim. Aí vem a arte com as folhas, bonita, ó. E aí, ó. Começando a abrir, ó. Olha que lindinha. Pessoal, essa aqui é a epidemia do campestre. Existe ela, a variedade alba, que se encontra também na natureza. Eu estou aqui, além de fazer esse vídeo, com a intenção de achar essa variedade de alba, né, delas. Mas vamos ver, né? Se eu encontrar, vai ser maravilhoso. Pessoal, mais algumas escondidas, ó. Aqui no meio do capim. Essa aqui é bem roxinha, ó. Olha que gracinha. Roxinha. Aqui mais algumas. Gente, essas aqui estão bem castigadinhas do sol. Vocês estão vendo que as batatinhas delas estão bem roxinhas, ó. Mas olha ali, a floração dela é intensa, ó. Muito linda. Aqui também. Aqui embaixo tem umas aqui, ó. Vou levar vocês aqui para ver elas. Graúda. Com haste gigante. Está vendo? Um ambiente bem pedregoso. Isso aqui é a famosa canela de ema. Só que está tudo seca. É a época da seca, né? Normalmente. Vai ficar assim. Normal. Ali umas ali, ó. Olha que maravilha. Olha o tamanho dessas artes. Olha essa aqui. Que show. Aí a planta aqui embaixo. Aí debaixo tem mais umas. Olha a arte dessa aqui, ó. Coisa mais linda, ó. Aqui também tem outra. Essa aqui mesmo está gigante, ó. A planta. Olha o tamanho desse cacho. A planta aí embaixo. Que linda, pessoal. Pessoal, continuando aqui para baixo. Aqui, ó. O lugar que eles veem. É até igual eu falei para vocês. É assim. As margens dessas grotinhas. Esses riozinhos. Que quando chove, desce água, né? Eles ficam aqui nessas localizações. Estão olhando com muita atenção. Pode ser que a gente encontre mais algumas para cá. Que lugar magnífico, né, gente? Espetacular isso aqui. Vamos lá. Pidendro. Cadê vocês? Aqui. Achei um aqui. Mas não está com flor. É só a torceirinha aqui, ó. Olha os bulbinhos aí, ó. Bem roxinhos. Bonitinho. Aqui, né? Ah, tem um gigante ali, gente. Olha para vocês verem de perto. Só que não está de flor. As que estão mais ao sol, elas já floriram. Já estão abertas, né? Agora essas que estão mais na sombra. Igual essa aqui, ó. Olha que vegetal dessa planta, ó, gente. Olha isso. Aqui, ó. Olha as folhas. Linda, linda. E essa arte, ó. Ainda não abriu. Está vendo, pessoal, que essas grotinhas aqui, elas... Elas ficam mais verdinhas. Mais graúdas. Só tem que ainda não tem flor. Por isso que eu falo. Orquídeo que faz ela florir. Estimular ela florir. São as... A claridade e o sol. Elas que estão mais ao sol, igual eu falei. Elas já estão florindo. Olha aqui embaixo. Que coisa mais lindinha. Debaixo das velozes aqui, ó. Está com as florzinhas. Olha aqui. Que gracinha. Florzinha aberta, ó. Olha isso aqui. Lindinha. Olha aqui. Olha ali de baixo, pessoal. Vamos ali pertinho. Para nós descobrir juntos esse habitat. Essas florações. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Aqui é pedendo campestre lindo esse. Ali outra arte, ó. Florida. Agora nós estamos atrás de um certopode aí também Para poder filmar para vocês as florações dele Se a gente encontrar Só que o acesso está meio difícil Mas dá para vocês ver O que tem ali Olha aqui na pedra Coisa mais linda De flor Que espetáculo E aqui já é um precipício Tem uma outra que eu achei aqui Que é uma tonalidade mais Um pouquinho mais violeta Só chegar ali mais perto Para ver se eu consigo Mostrar para vocês Aqui outro epidêndro Nas pedras E aquela ali A tonalidade dela Chegar mais perto É um rosinha mais clara Essa aqui Mais clarinha Está vendo pessoal Bonita Bonita né Gente olha nesse barranco aqui Tanto que tem umas bonitinhas Aqui também Ó Ó Olha Continuando para cá Gente ó Olha que mais flor Olha como ela vegeta Bem mesmo Fincada na pedra Ali outra Com flor Vamos olhar mais para cá Tirando uns espinhos que tem aqui Aí dá certo Olha essa gente Olha essa aqui Ó a tonalidade dessa aqui Bem escura Também Bem escurinha Ó A planta aí Ó mais uma menorzinha Aqui outra bebezinha Olha ali que se soa na pedra Então que essa está bonita Linda linda Vamos ver para cá Agora O que pode ter Vamos dar uma olhada ali por cima O pinzeiro Não Para cá Não tem muita coisa Não Só mesmo A terra seca De pedra Depois de tanto eu andar aqui Resolvi parar um pouquinho Para um lanche aqui Para dar uma descansada também Porque vocês podem ver Que é difícil de sombra Quase não tem sombra Para a gente ficar de baixo Então as orquídeas estão muito isoladas Para poder estar mostrando para vocês Então Aí agora Já tem um tempinho Que nós não acham Que eu não acho Na verdade E aí Eu parei para comer um pãozinho Vocês vão querer lanchar comigo Pessoal Olha que legal Uma mortandela Tem um pãozinho Nós vamos comer com essa mortandela A minha água Deu beber Olha o saquinho de pão O pão está tudo macetado Mas é assim mesmo Aí Continuar essa andança por aí Trazer esses registros maravilhosos Para vocês Aqui é um lugar bem fresco Só tem que o sol O sol é quente E aí galera Dá paz aí Estão gostando do vídeo Ó Os pãozinhos aqui Salame Um lanchinho aqui Da hora Para aguentar esse lugar aqui Tem que comer Senão Não dá certo Olha pessoal Que legal Olha só Alguém de vocês conhece Essa planta aqui Essa aqui é um cacto Cacto nativo Dessas regiões de serra Tanto de espinha Que tem Pensa nos espinhos afiados Olha Gracinha né gente Olha aqui Família de cactos Bem lindinho Aqui tem uma forna Um buraco Bem fundo aqui Pensei que poderia ter Alguma coisa aqui Mas Parece que não tem não Voltando aqui Voltando aqui Nossa expedição Olha aqui O que eu encontrei Aqui ó Para vocês verem As florações Epidendro Campestre Olha 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 a torceirinha florida Olha a torceirinha florida Mas É assim mesmo Olha aí Aqui também Tem até uma torceira Seca também do sol Uma arte Olha o vegetal Vou dar uma olhada Por ali Ó Pessoal Mais Vamos usar a chave Aqui para vocês Ó Para vocês verem As flores Ó Epidendro Olha o vegetal A planta Essa aqui já está virando A cápsula já Tá com cápsula Olha que legal Pessoal Ó Os epidendro Aqui ó Vigia também Escondidinho Novamente Aqui outro Ó Um local assim Que encontra muito Porque é fácil A gente achar variações Ali em cima Tem mais Alguns Ver se eu consigo Subir lá Lá ó Tem Se eu chego Mais perto Ali para vocês verem Aqui ó Só o pleno Ó Só o pleno Danado Achei que está com as folhas Rochas De queimado Tem umas araras Ali ó Campando por ali Vou dar mais uma olhada Aqui Só que está cheio Aqui nessas encostas Deles Ó Ó Mais aqui A pedra Aqui mais um Florido Bastante seca A vegetação Ali para frente Ali para frente Tem um bonito Pessoal Aqui onde ele está Olha o caixinho Que gracinha Olha o espetáculo Pessoal Dessa flor Olha isso Olha os bobinhos Bem escondidinho Nas pedras Olha isso aqui Rosinha Clarinha Também Ali tem outro Escondido Olha aqui gente No meio dos arbustos Secos Também Olha os bulbos Embaixo Olha a arte As folhas A arte E as florzinhas Muito simpática Essas florzinhas Pessoal Epidendo campestre Pessoal Nesses vídeos Vocês vão ver Só a epidendo campestre Por enquanto Não achei Esse estopódio Aqui Mas olha Para vocês Verem Tão bonitinho Aqui ó Olha aí Brotinho Dê lá Lindo Lindo Tem um graúdo Aqui escondido De trás Também Traz aqui A arte Dela Vai abrir Muito ainda Onde é que eu vi Mais Deles Aqui ó Tem uma quantidade Razoável Aqui também Olha gente Que gracinha Ali na frente Ali na frente Mais lá Aqui embaixo Gente Que interessante Né Esses epidendo O habitat Olha os bulbo Escondido No meio Do capim Mais florzinhas Aqui Ali mais Na frente Florido É assim Pessoal Que eles gostam Né Igual eu falei É terra Pedra Aqui mesmo Estão praticamente Na pedra Que lindo Agora aqui Trabaixo Eu não lembro De ter visto Mais Que eu tive Aqui Foi em janeiro Isso aqui Estava tudo Molhado Aqui tudo Minava água Essas beiras Então eu lembro De ver Mesmo Alguns Aqui Parece que tem Uma florzinha Amarela Ali é Mas não é Orquídea Mas vale a pena Mostrar Pessoal É do cerrado É da nossa Natureza Olha que espetáculo Isso Que linda Essa floração Aqui para baixo Gente Até uma pirambeira Olha aqui Pessoal O que eu achei Aqui No meio do capim Mais um Epidendo Campestre Que legal É assim Que a gente Encontrou Às vezes no meio Do capim Vou ver Ele para baixo Ali Pessoal A rodovia Passa ali Interessante Parece que eu vi Mais uns escondidos Aqui Na sombra Estes aqui Estão Menorzinhos Um pouco Olha ali Olha lá Mais Gente Que coisinha Linda Mais aqui Mais aqui Floridinho Ali 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 Mais Ali Mais Olha lá Olha lá Olha lá Naquelas pedras Grudadas Olha que lindo Aqueles lá Tem um ali Que dá para mostrar Mais de perto Para vocês Também Está bem roxinha Aquelas ali Bem roxinha Olha Olha essas florações Olha ali Olha o buracão Que é aqui embaixo Vai lá embaixo Os buriti Lindo 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 Olha esses daqui Gente Que interessante Olha Olha Mais Campestre Aqui A vontade De achar Uma alba Para deixar Registrado É muito Grande Mas não Acho assim Não Infelizmente Olha Bem roxinha Porque ela Pega muita Insolação Mas isso aí Não representa Perigo Para a planta O que estimula Ela a floria É mesmo O calor E o sol Aí ela Uma lixeira Pessoal Para quem não conhece Essa árvore Aqui Lixeira As folhas Delas São igual Lixa Mesmo Para estar Finalizando O vídeo De hoje Vou estar Trazendo Esse registro Aqui Dessa floração Dessa epidendo De novo Mais uma campestre É uma das mais bonitas Que eu achei Um tom lilás Ó Tem três artes Aqui Tem mais Essa aqui Vindo também Olha o tanto Que é lindinha Gente Tem como Não gostar Disso A gente está Registrando Para vocês Olha o tanto De bulbo Elas estão Sentidas Sim Por causa Da seca Da região Que é Muito quente Também De pedra Elas sentem Mas isso não atrapalha Elas florir Não Olha aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Agradeço vocês De coração Espero que Ver vocês Em mais vídeos Meus futuros Tá bom Um abraço Fiquem todos Com Deus Tchau Tchau Tchau